E agora vamos falar sobre um problema que vem atingindo muita gente, né? Que são os pontos de tensão. E pra falar sobre esse assunto, estou aqui com o doutor Francisco Cartacho. Seja bem-vindo e veio dar dicas, inclusive. Mas primeiro, fala pra gente o que ocasiona esses pontos de tensão. Então, boa tarde. Esses pontos de tensão são ocasionados principalmente por estresse, inicialmente. Então o estresse é o grande vilão mesmo. Isso, o estresse é o grande vilão, porque o estresse faz o que libera alguns hormônios, como cortisol, que estimula a dor. E esse estimulando a dor, aparece alguns pontos de tensão na musculatura, que ficam tensos e levam a incapacidade, algo desse tipo. Verdade. Bom, quais são as queixas mais comuns que os pacientes fazem ao senhor quando chegam lá no seu consultório? Então, os pacientes chegam falando que está com dor nas costas, dor no pescoço. E a gente faz, quando a gente faz a anamnese, a gente localiza alguns pontos gatilhos que a gente fala. Então, os pontos na musculatura, o nódulozinho, são hipersensíveis ao toque. Então, a maioria é ponto localizado ou ponto com irradiação, para membros inferiores ou membros superiores também. Vou dar um exemplo meu. Eu acredito que muitas mulheres também. Eu tinha o costume de usar bolsa grande, sabe, cheia de coisa pesada, e no que colocava no ombro, eu acabava irradiando para o pescoço, dava dor de cabeça. Então, tem tudo a ver com isso, né? Os pontos de tensão. Isso mesmo. Isso mesmo. Como eu falei, tanto o estresse como alguma alteração postural. A gente coloca, por exemplo, a bolsa do lado, faz o que comprima alguma terminação nervosa, com que aquela musculatura falte um pouco de circulação naquele local, e a musculatura tenta resolver de alguma forma, mostrando que está alguma coisa errada e começa a doer. É um aviso, então. Exato. Relaxa um pouquinho e tira essa bolsa do ombro. É, isso mesmo. Para avisar. Tá, e como é que funciona o tratamento? Isso mesmo, como você já falou, relaxa um pouquinho. Então, um dos principais tratamentos é o relaxamento. Então, tem várias técnicas, tanto dentro da fisioterapia, como fora da fisioterapia. Como a parte de meditação, o chiaço, o reiki, a parte de medicina oriental também, a acupuntura, ventosa de terapia, massagem relaxante, tipos de alongamento, exercícios. São umas, N técnicas que podem ser utilizadas para diminuir essa tensão muscular. E são técnicas, inclusive, que são utilizadas simultaneamente, né? Uma junto com a outra, todas elas são praticadas por você, são executadas por você? Isso. Eu, como fisioterapeuta e ocultorista, trabalho dentro dessa área, a parte da fisioterapia, como a liberação miofacial, liberação desses pontos gatilhos. E, numa área mais abrangente, a parte da psicologia, também trabalha a parte mental, tirar o estresse, o relaxamento, a ansiedade. E a parte medicamentosa lá nos médicos, para tentar, com a educação, fazer com que diminua também essas dores. Ok. Então, para finalizar, vamos às dicas, né? Então, as principais dicas, hoje em dia, se vêm com a postura correta durante o trabalho, não ficar muito tempo sentado, não ficar muito tempo deitado, nem muito tempo em pé. E fazer alguns tipos de alongamentos, no trabalho, principalmente. Porque o alongamento faz com que aumenta a circulação local daquela região, diminuindo as dores. Então, sempre procurar um profissional especializado na área, como fisioterapeuta, um ortopedista também, para dar uma analisada melhor, para fazer esse acompanhamento e dar as dicas melhores para cada patologia. Ok. Obrigada mais uma vez, doutor Francisco. Por nada. Eu acredito que essas dicas aí, né, são valiosas. Afinal de contas, a grande maioria das pessoas, para não dizer 100%, sofre, pelo menos em algum momento aí, ao longo da sua vida, com essas dores. Então, obrigada mesmo. Obrigada. Bom, gente, vou chamar o intervalo, mas fiquem comigo, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre teatro, sobre o espetáculo, tá? Até já. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti